Eu peguei uma novinha, ela espalhou pra colher Eu chamei ela no canto e falei no ouvido dela Novinha, 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 fica quieta Fica, fica, fica quieta E fica no talentinho, vai ganhar uma bicicleta Fica quieta, fica, fica, fica quieta Fica, 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 fica quieta E fica no talentinho, vai ganhar uma bicicleta O rupinha que falou, traz, 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 traz Novinha, sabe? Tu não vai andar a pé Vai ganhar uma bicicleta Vai ficar quieta, fica quieta Fica, fica, fica quieta E fica no talentinho, vai ganhar uma bicicleta De ficar no talentinho, vai ganhar uma bicicleta Eu peguei uma novinha, ela espalhou pra colher Eu chamei ela no canto, e falei no ouvido dela Novinha, 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 fica quieta De ficar no talentinho, vai ganhar uma bicicleta Eu peguei uma novinha, não vai andar a pé Vai ganhar uma bicicleta Amém.